Dia 6 de dezembro tivemos um novo lançamento, um novo livro de D&D Dragonlance Shadow of the Dragon Queen Se você quiser comprar ele, tem meu link de afiliado que você ajuda aí o criador de conteúdo BR, beleza? Nesse livro a gente, além de ser um novo set de campanha pra quinta edição Que na verdade já é antigo, o Dragonlance nas outras edições Era o cenário principal no lugar de Forgotten Realms É um mundo de aventura muito foda Que inclusive temos uma antiga raça desse cenário, o Dragonlance Que é o Kender, nós vamos falar mais sobre ele daqui a pouco Se você não me conhece, eu sou o Strongholder Já se inscreve aqui nesse negócio se você gosta de D&D, beleza? Aqui a gente fala de build, a gente fala de material novo, faz análise de regras Tudo aqui comigo, beleza? Vamos falar mais do Kender depois da vinheta Jóia então O Kender, como eu havia dito, já não é tão novo assim, né? Ele veio das antigas edições dos outros livros de Dragonlance, né? E o Kender, ele tinha uma lore muito ruim antigamente, né? Por que digo isso? Porque na antiga lore, os Kenders, eles eram meio que kleptomoníacos, assim, né? Vamos dizer Porque na verdade eles não tinham muito senso de propriedade Então eles eram meio que criaturinhas que Às vezes você tá lá De bobeira no seu acampamento com o seu amigo Kender Ele vai lá, ele passa a mão ali na sua bolsa Com dinheiro, nos seus itens E aí, de repente, você vê ele com as suas coisas Você me roubou? Aí ele, opa, nossa Isso aqui, como vem parar no meu bolso? Meu Deus, que infortúnia, que coisa, né? Ô, louco! Isso era meio que ruim Porque, infelizmente, muita gente usava isso Pra dar desculpa pra ser babaca no jogo Você pode ter um personagem kleptomoníaco Você pode ter um personagem assim Mas tem muita gente que usa isso de desculpa Pra estragar o jogo dos outros Eu acho que a melhor coisa do Kender na quinta edição É eles terem removido essa parte aí E ter focado mais na parte de curiosidade A parte de sapeca dele aí Então, na nova lore Dos deuses, né? Quando eu tava numa época criando várias raças E uma delas eram gnomos Que acabaram sendo afetados por uma magia De alguma maneira E aí, formaram-se os primeiros Kenders Então, eles são meio que descendentes aí de gnomos Eles parecem humanos com orelhas pontudinhas E eles têm essa característica aí De serem muito curiosos E eles são totalmente destemidos É muito difícil ver um Kender com medo E isso reflete nas características de raça dele Vamos lê-las aqui, né? Então, você é de tamanho pequeno Velocidade de caminhada de 30 pés Que dá 9 metros Os ability scores, né? Os pontos de habilidade Você escolhe três habilidades pra aumentar mais um Ou, alternativamente, você escolhe uma habilidade pra aumentar mais dois E outra habilidade pra aumentar mais um O primeiro feature do Kender é o Fearless Vou chamar aqui de Destemido Então, você tem vantagem em salvaguardas Para evitar ou para terminar a condição de amedrontado Quando você falha em um desses salvaguardas Você pode escolher passar nesse salvaguarda Ao invés de falhar E uma vez que você escolha passar no salvaguarda dessa maneira Através dessa característica Você não pode fazer isso novamente Até terminar um descanso longo É basicamente Uma resistência lendária Mais fraca pra amedrontado Isso é uma ótima maneira, na minha opinião De refletir essa característica de destemido do Kender mesmo E é uma crítica muito boa Você sempre vai ter vantagem contra medo E pode vir muito a calhar E é sempre bem-vindo Uma opção de você passar ao invés de falhar Maravilhoso Isso é um ótimo feature O segundo é a Curiosidade de Kender Você tem proficiência e uma perícia de sua escolha Podendo ser intuição, investigação, prestigitação Furtividade ou sobrevivência Fica na sua escolha Uma perícia extra Legal, né? E o terceiro feature é o Taunt Eu vou chamar aqui de Provocação Provocar Você tem uma habilidade extraordinária de confundir criaturas Como uma ação bônus Você pode soltar uma série de provocações Em uma criatura até 60 pés Que dá 18 metros Essa criatura tem que ser capaz de ouvi-lo E de entendê-lo, olha só O alvo ele vai fazer um salvaguarda de sabedoria E se ele falhar nesse salvaguarda Ele vai ter desvantagem nas jogadas de ataque contra alvos Que não sejam você Até o início do seu próximo turno E aí a classe de dificuldade desse teste Que ele vai fazer é igual a 8 Mais o seu bônus de proficiência Mais o seu modificador Podendo ser de inteligência, sabedoria ou carisma Você vai decidir isso Quando você cria o seu personagem Escolhendo essa espécie E você pode usar essa ação bônus Número de vezes Igual o seu bônus de proficiência E você recupera os gastos Quando termina o descanso longo De praxe, né? Depois do taxa Então esse taunt É uma das características Que mais chama a atenção Que é um pouco mais diferente, né? É claro que A habilidade de Fearless Do Kender É muito boa sim Mas Eu concordo que o taunt É a habilidade mais peculiar aqui Porque abre um leque Pra você fazer Vários tipos de personagem, né? E vamos conversar agora Sobre a otimização do Kender O que ficaria legal no Kender Pra a gente pensar nisso Eu separei aqui Algumas habilidades Que são parecidas aqui Com o Provocar do Kender, né? Temos aqui O Cavaleiro No nível 3 Lá do livro do Xanatar Ele tem Uma habilidade parecida O Bárbaro Do Caminho Ancestral Também ganha no nível 3 Uma habilidade Parecida aí Com o Provocar E o Artífice Da subclasse Armorer Lá do Tasha No nível 3 Também tem uma opção dessa Entre várias opções Uma delas tem Essa característica Parecida com o Taunt Então Se você pegar Essas 3 subclasses Você vai ter uma ação bônus Que vai complementar Essa habilidade aí De provocar os inimigos De atrair a atenção Pra você ser atacado Ou dar desvantagem No ataque dos outros inimigos, né? A intenção é justamente essa De usar o Provocar Você vai estar protegendo Seus aliados Principalmente, por exemplo Se você tiver um Ladino Do grupo Que vai entrar na linha de frente Junto com você Ou junto com outro aliado E ele não vai conseguir Usar ação bônus dele Pra desengajar E conseguir sair De maneira mais defensiva Ali do combate Então é muito interessante Você usar o Taunt Pra você atrair a atenção De um inimigo Que tá usando ataques poderosos Pra proteger seus amigos Se você está focando Seu personagem nisso É uma ótima maneira Então, na minha opinião Ser linha de frente É uma ótima opção Pra jogar de Kender Me lê aí Com uma vibe mais defensiva Se você tiver um Paladino No seu grupo É muito bom também Ou um guerreiro Alguma classe Corpo a corpo Que tenha Aqueles estilos de luta Que você usa Sua reação Pra proteger um aliado Com o escudo Você usa o Taunt Você vai fazer com que Seus aliados Sejam atacados com desvantagem E se seu amigo Que tiver esse estilo de luta Usa a reação em você Você também Nem vai ser atacado Com desvantagem Então meio que todo mundo Fica protegido ali Pra um turno É uma opção viável É um combozinho pequeno Que pode ser eficaz A certos tipos de lutas No geral Eu não acho O Kender É muito forte Nem muito fraco Eu acho bem mediano No tier list De todas as raças Eu não colocaria ele Mais no meio E super divertido Principalmente Uma das coisas Que o Fearless Eu gosto muito Do jeito que está Agora no final do livro No playtest Estava bem pior Essa feature Agora eu achei Muito mais legal Me diz você Que tipo de personagem Você faria com o Kender Você pretende comprar Dragonlance Vou deixar o link Aqui embaixo Na descrição No comentário de destaque Pra você estar me ajudando Com o link de afiliado Na Amazon Beleza? Quer ver algum outro conteúdo Aqui no canal De Dragonlance Ou de outra coisa? Deixa nos comentários também Eu levo muito em conta A opinião de vocês Beleza? Eu vou ficando por aqui E obrigado você Que assistiu até agora Até a próxima molecada Valeu!